Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtec.info e neste vídeo vou mostrar a vocês como fazer uma limpeza de um notebook. Bom, nós vamos começar então com o material que a gente vai utilizar. Aqui temos um notebook normal com tela de 14 polegadas, vai ser este aparelho que nós vamos fazer a limpeza. Temos aqui dois pincéis, pincel de pintura normal, pincel de serda macia. Algumas lojas vendem pincéis anti-estáticos específicos para a informática, mas no caso do notebook não é necessário porque é só uma limpeza externa. Temos também uma flanela, um pano seco, uma flanela de limpeza, geralmente utilizada para limpeza de móveis dentro de casa. E um recipiente com um pouco de água para se for necessário umedecer a nossa flanela e ajudar, auxiliando assim na limpeza do aparelho. Vamos iniciar então com o aparelho fechado. Você vai umedecer levemente a sua flanela na água. Observe para umedecer somente um canto da flanela, faça uma buchinha, digamos assim, umedeça um pouquinho na água, certo? Deixa a água penetrar bem na flanela, pode inclusive dobrar para a água penetrar. Essa flanela deve ficar com um lado seco e esse outro lado umedecido. Com esse lado levemente umedecido, note, não pode estar escorrendo água, tem que ser só umedecido. Você vai passar na parte de fora do aparelho. Ele vai ficar levemente umedecido. Você vai limpar toda a parte externa desse aparelho com o lado úmido da sua flanela. Limpa toda a parte de cima. Quando você tiver tirado todo o resíduo, toda a poeira, você vai trocar de lado, vai utilizar o lado seco e então vai terminar a limpeza. Vai fazer com que toda a carcaça dele fique sem nenhum resíduo de água. Vai ficar totalmente seca. Depois disso, virando o aparelho, na parte de baixo, você pode passar somente o pano seco, já que na parte de baixo não vai ter tanto acúmulo de poeira devido a ficar de cabeça para baixo. Então na parte de baixo você pode só passar o pano seco para tirar algum resquício de pó que pode ter ficado no aparelho. Voltando então à posição inicial, nós vamos abrir o aparelho, deixar a tampa dele aberta com um ângulo um pouco maior que 90 graus, algo em torno de 135 graus, que geralmente é o limite de abertura do notebook. Vamos incliná-lo e colocá-lo sobre a mesa em pé, inclinado e em pé. Nessa posição fica muito fácil para limpeza do teclado. Então agora utilizando um pincel, você vai fazer a limpeza do teclado na vertical, limpando ele de cima para baixo, passando aí o pincel para retirar toda a sujeira de dentro do teclado. Aproveitando que ele está nessa posição, você pode utilizar o pincel no restante da parte interna dele também, sempre para baixo, levando a sujeira para baixo, a poeira para baixo. Você pode limpar toda essa parte aqui do teclado, do mouse, do touchpad, né? Toda essa parte aqui você pode limpar. Depois disso, você vai pegar na tela dele também, os cantos da tela, você vai passar o pincel, as bordas da tela. Passa o pincel para tirar a poeira acumulada nas bordas, que geralmente fica nos cantinhos. Não passa no meio da tela que pode riscar, tá? Só nas bordas e bem de leve, para não riscar o seu notebook. Então, limpou as bordas aqui, o notebook pode voltar à posição original. Agora, novamente com o pano, você vai pegar a ponta dele que foi umedecida antes, por isso que é importante limpar a parte de fora antes, porque agora o pano já secou um pouco, a flanelagem já está mais seca. Então, com essa parte que foi umedecida antes, você vai limpar primeiramente aqui a parte de apoio das mãos, o touchpad, aqui do outro lado a parte de apoio das mãos, pode passar por cima do teclado, o pano umedecido, não tem problema algum, toda a parte da carcaça dele aqui, a base dele, você vai limpar com o pano umedecido, com a flanela umedecida. Depois que limpou com a parte umedecida, vira o pano e passa a parte seca. Terminou a limpeza, vamos para a limpeza da tela. A tela é um pouquinho mais complicada, é bom você usar ela assim, meio de lado, para você visualizar bem a parte que está suja na tela, e você vai umedecer novamente, dessa vez um pouco menos a sua flanela, só vai tocar na água. Com as mãos você pode fazer a água se espalhar no pano, ou então fazer uma dobra nele assim, para a água se espalhar em todo o pano. Todo o pano não, um canto dele, né? E depois com esse pano levemente umedecido, você vai segurar a base do notebook atrás com a mão, para não forçar, para não danificar, e você vai limpar a tela com movimentos na horizontal ou na vertical, indo e voltando para os cantos da tela. Então, sempre fazendo essa movimentação, você pode inclusive fazer quadros movimentando. Então, você vai ter esse movimento aqui, para cima e para baixo, ou para um lado e para o outro, e você vai limpar toda a tela com esse pano umedecido. A tela vai ficar, em princípio, um pouquinho manchada, por causa da água que você umedeceu o pano, né? Mas o pano, como ele está levemente umedecido, não vai causar nenhum tipo de dano. É importante limpar bem as bordas também do aparelho. Essas bordas aqui, geralmente, ficam com bastante marcas de dedos. Então, é importante limpar as bordas. Depois que você limpou bem a parte da tela, que saiu todas aquelas manchas, aquelas marcas de dedo que geralmente ficam, você vai virar o pano de lado, dobrar a parte úmida por dentro, né? E com a parte seca, você vai fazer o acabamento final aí na limpeza da sua tela, tirando todo o excesso de umidade que ficou, e dando o brilho final para a tela. Então, sempre movimentos para cima e para baixo, ou para a direita e para a esquerda, para os lados, né? Sempre limpando nesse sentido. E o quadro de fora da tela também merece sua atenção. Feito isso, podemos fechar o nosso aparelho. Na parte de fora, vão ficar algumas marcas dos dedos, na hora que você utilizou para a limpeza. E isso a gente vai tirar depois, porque agora você vai fazer o seguinte, você vai virar o notebook aqui, vai pegar a parte onde tem as portas de ligação, com o pincel, você vai fazer a limpeza dessas portas, retirando a poeira que está aqui. Não é interessante utilizar o pano úmido na lateral, pois pode oxidar, dependendo do material do seu notebook. Então, aqui somente com o pincel, remover toda a poeira das portas de ligações aqui do teu notebook, fazer toda essa remoção, troca o lado, e faz a mesma coisa do outro lado. Então, limpeza com o pincel. Se tiver alguma cavidade, alguma ligação aqui na parte frontal, também, utilizando o pincel, você vai fazer essa limpeza, então, dessas portas e ligações na parte frontal, e se tiver alguma coisa na parte traseira, a mesma coisa. Então, todas as cavidades, essas dobras que o aparelho tem, você vai lá com o pincel, e procede com a remoção do pó que tem nessas cavidades. Terminado a limpeza com o pincel, é hora de voltar à posição inicial, com o pano seco, só dá uma passada novamente na tampa, para remover as marcas de dedos que ficaram, depois da limpeza, para deixar 100% limpinho. Então, com o pano seco, dá o acabamento final, e está pronta a limpeza do nosso notebook.